Um PM de fusão numa agência bancária da 510 Sul, um PM, deu voz de prisão a duas funcionárias da agência. O PM estava armado e não conseguiu passar pela porta giratória. Os seguranças do banco pediram que ele mostrasse um documento de identificação, mas o policial se recusou e forçou a entrada na agência. Funcionários contam que, já dentro do banco, o PM se irritou com um agente de segurança que foi falar com ele e chamou a polícia civil. Essas imagens mostram o momento em que ele leva as funcionárias para a viatura. As duas mulheres já foram liberadas. Uma delas foi autuada por desacato. Elas alegaram que poderia ser uma farda falsa, por isso pediram a identificação ao PM. A agência já foi assaltada três vezes. Em nota, a PM disse que o policial não cometeu o desvio de conduta. A agência já foi a presença. Obrigado.